Fala galera, beleza? Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal Caramp Dicas Automotivas, o canal que dá mais dicas para você cuidar bem do seu carro. E hoje eu vou te ajudar a usar o ar-condicionado da maneira correta, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que deixar a orientação para você aqui, olha só, né? Para você aumentar a durabilidade aqui do sistema, aumentar a durabilidade do ar-condicionado, mesmo em dias filhos, é muito importante que você ligue ele e deixe pelo menos 15 minutinhos com ele ligado, uma vez por semana. O próprio gás refrigerante, ele é um elemento que ajuda na lubrificação de todos os componentes ali do sistema de ar-condicionado, como mangueiras, vedações, bomba, enfim, todos os componentes. Isso ajuda a aumentar a vida útil. Outro ponto importante é que quando você deixa aqui o sistema, ele ligado por muito e muito tempo, você pode ter o problema de condensação de água nos dutos aqui de saída do ar-condicionado. Para você resolver esse problema, para você não ter essa condensação, você deixa então pelo menos 30 segundinhos no mais quente. Com isso, você vai secar esses dutos e evitar com que você tenha uma proliferação de fungos, bactérias, micro-organismos que são prejudiciais, seja para a sua saúde, como também são causadores de maus odores aqui no sistema. Outro ponto é claro, né? Que você deve efetuar a troca do filtro do ar-condicionado pelo menos uma vez ao ano. Isso é uma recomendação das montadoras, garantindo então proteção à sua saúde e, é claro, também eficiência do sistema, pois um filtro de ar-condicionado saturado também vai reduzir o fluxo de ar aqui. Agora, mais uma informação importante é que o gás do ar-condicionado, ele não tem validade, porém, deve ser reciclado. Pelo menos a cada cinco anos é importante que você faça uma reciclagem, porque você tem uma degradação de todos os componentes internos do sistema, como borrachas, vedações, bombas, ou seja, componentes metálicos, enfim, todos eles têm degradação e, assim, eles podem gerar detritos que podem ficar vagando por todo o sistema, sujando, principalmente, até mesmo o condensador e, assim, reduzindo a eficiência, fazendo, então, com que esse seu ar-condicionado, ele possa perder a eficiência, tá? Então, faça sempre reciclagem a cada cinco anos. Agora, vamos para as informações para você utilizar da maneira correta. Kleber, está muito calor, meu carro ficou no estacionamento, o que eu faço? A primeira coisa que você vai fazer é, então, ligar o seu carro no ar-condicionado e você vai fazer o seguinte, você vai colocar no máximo de temperatura aqui possível, tá? No mais gelado possível, ligar no modo de ventilação somente da parte superior. No seu carro, você vai fechar a saída aqui central e vai deixar ativada somente a saída aqui laterais. Deixa somente essa saída lateral ativada. Vai baixar os seus vidros e ligar a função reciclo. Dessa maneira, você vai fazer com que essa função reciclo possa retirar somente o ar quente que está no interior da cabine, possa ser direcionado com toda a força na velocidade máxima para esses dutos aqui laterais e serem direcionados para o lado de fora do seu carro. Assim, você consegue retirar com maior facilidade o ar quente, ajudando na eficiência. Começou a sair um ar mais gelado? Fecha os vidros e aí sim você mantém essa função reciclo. A partir do momento que chegou na temperatura qual te agrada, aí sim, então, você vai regular a temperatura para deixar com que fique estável. Nunca deixar no mais frio e aí sim você, nossa, ficou frio, desliguei. Ah, começou a esquentar, liguei. Isso faz com que você tenha um aumento muito grande de consumo de combustível. Sempre deixe numa temperatura agradável. E é claro, se você tem aquela situação onde você tem abertura e fechamento de portas o tempo todo, principalmente dentro de um uso de ciclo urbano, utilize esse reciclo aqui, porque ele vai utilizar somente o ar interno, ou seja, vai ajudar a refrigerar mais rapidamente. Porém, você não pode deixar ele ligado o tempo todo, porque você está respirando esse ar interno, você está liberando o gás carbônico e isso faz mal para a sua saúde. Você, de tempos em tempos, é importante que você desligue, permitindo, então, a entrada de ar novo do exterior para o interior e aí sim, então, estabilizando. Portanto, novamente, deixe sempre uma temperatura que te agrade. Outro erro muito comum que o pessoal acaba cometendo é no momento de tentar desembaçar os vidros. Muitas das vezes você tem um vidro embaçado, você vai lá, deixa no mais frio, liga as funções desembaçadoras aqui e aí, a partir do momento que o vidro desembaça, ele começa a chegar a um ponto que você tem a condensação aqui dos vidros. Quando chega nesse ponto de condensação dos vidros, é natural que a pessoa venha e desligue o ar-condicionado. Novamente, e se liga e desliga, aumenta o consumo de combustível. Portanto, você deixa na função aqui para realmente desembaçar, porém, você vai regular a temperatura por volta de 21 a 22 graus Celsius, porque essa temperatura vai ser capaz de desembaçar o seu vidro e ainda manter ele sem ter nenhum tipo de condensação. Kleber, o meu ar-condicionado não tem essa função de temperatura. O que eu faço? Olha só, o seu carro tem aquela função com o botãozinho analógico, você vai deixar ele exatamente no meio. Quando você está no meio, nem para o fio, nem para o quente, ele está bem aqui no meio, ele tem então exatamente uma temperatura bem próxima dos 20 a 22 graus Celsius. Beleza, galera? Agora, uma coisa importante que eu tenho que deixar a orientação para vocês, é que o ar-condicionado sempre vai gerar um aumento de consumo. Se você precisar de uma potência extra, você pode simplesmente desligar. Porém, uma coisa importante que eu tenho que orientar você é que, no caso de carros mais novos, você tem já a própria central eletrônica que identifica a posição do pedal do acelerador, desativando então o ar-condicionado quando você pressiona um pouquinho mais fundo. Então, ele desativa por um certo tempo, permitindo com que você tenha mais potência no motor e aí sim possa garantir uma ultrapassagem, por exemplo. Então, sempre vai ter perda de potência porque o compressor do ar-condicionado está ligado na polia do vira-break-in. Beleza, galera? Agora faz o seguinte, se ficou qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você, vou te ajudar aí também. E fica ligado que tem uma série aí mostrando um passo a passo de todas as manutenções chegando aí. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.